Música De volta com o Gazeta Entrevista Olha, são quase duas da tarde, faltam dois minutinhos para duas da tarde Aqui ao meu lado, Tatiana Garboni Carboni, ela que é coordenadora geral do curso de serviços jurídicos Tatiana, prazer recebê-la aqui no programa Gazeta Entrevista Bom, assim como a maioria dos telespectadores Eu não sei o que são serviços jurídicos Efetivamente eu não sei, eu tenho só uma ideia vaga Você poderia conceituar de forma muito simples para a gente O que são serviços jurídicos e por que ele é polêmico? Então, o curso de gestão em serviços jurídicos e notariais É um curso superior e é tecnológico Então, esse profissional, ele realizará atividades para jurídicas O que seriam essas atividades para jurídicas? São atividades relacionadas a suporte e apoio técnico-administrativo A escritórios de advocacia, por exemplo, departamentos de RH, escritórios de contabilidade, cartórios Bom, entre outras atividades, o que acontece? Esse tecnólogo, ele não poderá advogar Ele não terá uma formação para ser um bacharel em direito Ele será um tecnólogo em gestão de serviços jurídicos e notariais O que justifica a polêmica? Então, inicialmente, alguns advogados apresentaram resistência à criação do curso Qual era o argumento? Concorrência Mas não existe essa concorrência Por quê? Porque esse tecnólogo, ele estará prestando suporte e apoio técnico-administrativo A esses profissionais, a esses advogados Agora, isso na verdade não ajuda, não qualifica o serviço da advocacia? Sim, qualifica É uma bela parceria Bom, eu sou advogada, já há alguns anos E pretendo, sim, ter esse profissional no meu escritório Porque ele estará realizando um gerenciamento das atividades do meu escritório Com uma maior propriedade A formação, ela, o curso de gestão de serviços jurídicos e o curso de direito Possuem algumas atividades afins Algumas atividades comuns Mas a proposta do curso tecnólogo é diferente do curso de direito Por exemplo, o tecnólogo, ele tem noções gerais de empreendedorismo Marketing de vendas Então, noções gerais de administração de empresas Então, a proposta é distinta Bom, você responde pela coordenação desse curso Sim Na FIRB FAAL, é isso? Na FAAL Qual que é o diferencial desse curso lá na FIRB FAAL? Quantas vagas vocês oferecem? Os custos disso? Como é que está? Sim, nós estamos com as inscrições abertas para o vestibular agendado O vestibular, ele pode ser realizado no período da manhã, tarde e noite Segunda a sexta Uma turma à tarde, uma turma à noite E o diferencial é que esse aluno, por exemplo Ele poderá realizar uma simulação dessas atividades técnico-administrativas No nosso núcleo de prática jurídica E qual o custo disso? A mensalidade fica em torno de R$ 515 Como é que está o ambiente para esse tipo de profissional aqui no Acre? Dada essa situação aí, essa polêmica, essa restrição por parte da classe dos advogados Qual que é o cenário? Se uma pessoa está nos assistindo aqui agora e despertou para o assunto, vê que tem potencial, tem perfil para essa profissão Qual a perspectiva dele aqui no mercado acriano? Sim, eu costumo dizer que nós temos aí dois grandes grupos de pessoas que podem estar ingressando no curso de serviços jurídicos e notariais Aquele candidato que concluiu o seu ensino médio e pretende ter uma formação superior E se identifica com essas atividades para jurídicas Bom, e um outro perfil que é o perfil daquele profissional que já atua há um bom tempo na área para jurídica Por exemplo, nosso Tribunal de Justiça, órgãos públicos, cartórios, escritórios de advocacia, por que não assim dizer E que precisa de uma formação qualificada na área Então, eu costumo dizer que nós temos esses dois grupos E que no nosso estado, a FAAL é a primeira faculdade privada a oferecer esse curso de formação Então, na minha opinião, nós temos um bom mercado de trabalho a ser explorado Você fala faculdade privada porque o IFAC também tem o curso, né? Sim, oferece Bom É um curso autorizado pelo MEC, é importante dizer Ah, sim Bom, Tatiana, no que se refere a... Sim, no que se refere ao mercado local, existe esse cenário positivo, digamos assim? Sim, existe Bom, quais são as possibilidades de que essa tensão com a classe advocatícia seja diminuída? Esclarecimento É uma oportunidade estar participando do seu programa e trazer esse esclarecimento Deixar muito claro que a proposta é outra Esse profissional, ele não será advogado, ele não irá advogar, ele não será um bacharel em Direito Ele será um tecnólogo em gestão de serviços jurídicos e notariais Então a proposta é outra, não existe concorrência, muito pelo contrário Esse profissional estará contribuindo com o desenvolvimento social e econômico do nosso estado Agora, Tatiana, corre o risco, por favor, não me entenda mal Corre o risco de a profissional, o profissional que lida com essa tecnologia em Direito Em serviços jurídicos De o advogado falar assim Ah, tratar o profissional tecnólogo como se fosse uma espécie de secretário Corre esse risco? Bom, pode até correr porque isso também existe em outras profissões, não é verdade? Em outros cenários profissionais Mas, na minha opinião, esse profissional, ele vai estar com uma formação superior Então a formação dele realmente será prestar esse suporte técnico, esse apoio técnico-administrativo A um escritório de advocacia, por exemplo Então, uma formação qualificada faz toda a diferença no mercado de trabalho Então, dependerá também desse profissional se qualificar Inclusive, é importante dizer que esse tecnólogo, por exemplo, ao concluir o seu curso Ele pode realizar o aproveitamento de disciplinas comuns ao curso de Direito Então, esse profissional, ele terá, num curto período de tempo, duas graduações superiores e terá também uma melhor qualificação para o mercado de trabalho Pois é, porque há uma possibilidade de profissional que faz técnica em serviços jurídicos de migrar E vice-versa O bacharel em Direito também Eu pretendo fazer esse curso de serviços jurídicos Eu pretendo Eu pretendo gerir melhor o meu escritório Então, eu sou advogada Tenho já algumas disciplinas comuns ao curso de serviços jurídicos e notariais E posso, sim, também ser uma tecnóloga Eu pretendo ser tecnóloga em gestão de serviços jurídicos Tatiana, como é que está esse cenário fora do Acre? Nós temos alguns estados, de algumas instituições privadas que já oferecem esse curso também Quais são as referências que você poderia nos adiantar? Bom, num momento, eu não me recordo com propriedade as instituições privadas no Brasil que estão oferecendo esse curso Mas Paraná, São Paulo, se acha que... Mas eu posso ir nos grandes centros Isso já é... Especialmente os grandes centros Por isso que a faculdade da Amazônia Ocidental está inovando, oferecendo esse curso superior no nosso estado Que é apenas dois anos Queria agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista Espero que essa atividade da FAAL e também do IFAC qualifiquem mais Para que a gente possa distensionar o ambiente aí entre os tecnólogos e os advogados Obrigado mais uma vez, Tatiana Falo pra você que esse terceiro bloco aqui é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos Dessa forma eu encerro as edições do Gazeta Entrevista desta semana Encontro você a próxima terça-feira Até lá Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!